Linda a pessoa Risada, bocejo Vou aí te dar um beijo Agora, correr pro teu colo E pendurar no teu pescoço Eu posso, eu posso, eu posso Linda a pessoa Você faz muita falta Em toda coisa que eu faço Ou não faço Linda a pessoa Você é assim, amigo É bom e eu gosto, eu gosto Perto de você Tô sempre muito tão pra cima Você é um licor que mora Num bombom de chocolate E derrete na língua Com sabor de um disparate Que doido Que me telefone em qualquer hora Muito louca, risada, bocejo Vou aí te dar um beijo Agora, correr pro teu colo E pendurar no teu pescoço Eu posso, eu posso, eu posso Linda a pessoa Você faz muita falta Em toda coisa que eu faço Ou não faço Vou aí te dar um beijo Agora, correr pro teu colo E pendurar no teu pescoço Eu posso, eu posso, eu posso Linda a pessoa Você faz muita falta Em toda coisa que eu faço Ou não faço Linda a pessoa Você é assim, amigo É bom e eu gosto, eu gosto Perto de você Tô sempre muito tão pra cima Você é um licor que mora Num bombom de chocolate E derrete na língua Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL